Ok, qual a força mais poderosa de One Piece? Almirantes ou os Imperadores? Eles possuem a mesma força? A Kainu poderia derrotar Kaidou no um contra um? Kizaru poderia mesmo interceptar Big Mom sozinha? Esse sem dúvidas é um dos duelos mais comentados pelos fãs e levanta discussões calorosas sobre os níveis de poderes e possíveis confrontos. Mas, bem, quer saber se eles possuem o mesmo nível de força? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Rô, Evandro e Nário com mais um vídeo pra vocês. Com vocês dois, espero que todos estejam muito bem. Hoje estou entrando em uma área extremamente perigosa. Discussões acaloradas acontecem entre fãs. Afinal, Almirantes tem ou não o mesmo nível de força de um Imperador? Vamos desvendar esse mistério hoje trazendo fatos de dentro da série pra tentar contextualizar e ensinar um pouquinho a sua dúvida. Antes é lógico, aproveita pra se inscrever. Escritão Mangalático, dispara o like, dá uma fortalecida e compartilha. Chama os amigos e bora lá descobrir quem tem o nível de força maior. Ou será que é equivalente? Bom, vamos lá. Afinal, Almirantes possuem o nível de Hong Kongs? Pra responder a esta pergunta, precisamos revisitar alguns fatos dentro da série que nos dão bons indícios de poderes, mesmo não havendo confronto direto entre eles ainda. Os Almirantes são a maior força da Marinha, sendo três deles. Kizaru, Green Bull e Fujitora atualmente. Os dois últimos considerados bestas poderosas, segundo palavras de Doc Shot do Flamengo. Ainda temos o Almirante de frota. A Kainu que tem a Akuma no Mi mais ofensiva de toda a série de One Piece. Obviamente, Almirantes serem colocados como a maior força da Marinha fica meio que ambígua, afinal temos Sengoku, Garp e o desconhecido Kong na equação. Mas os Almirantes são as forças mais ativas em campos de batalha. Por outro lado, temos quem? Os Imperadores. Um sujeito que tem duas Akuma no Mi mais forte de todas. Uma mulher de pele tão dura e fome incomparável. Um verdadeiro trator humano. Temos também aquela coisa, um sujeito que não morre em qualquer tipo de execução ou mesmo pulando de 10 mil metros de altura. E pra fechar, um cara com um braço só tão poderoso que literalmente acaba guerras apenas com as palavras. Barba Negra, Big Mom, Kaido e Shanks. Basicamente, quatro contra quatro. Agora começa a nossa busca por fatos. Baseado em tudo que revisitei na série, os Almirantes aparentam ser um pouco mais fracos que os Yonkou. Mas não se engane, eu ainda acredito que eles são os únicos que podem encarar em lutas de um contra um, diretamente contra os Imperadores. Um dos poucos momentos que vimos Almirantes enfrentar alguém poderoso, um Yonkou, foi na Guerra de Marineford. Barba Branca, o homem mais forte do mundo naquela época. Esclarecendo que Barba Branca chegou com uma força incrível, mas foi perdendo gás na sua luta devido a se separar do seu suporte de vitalidade. A Kainuki, aparenta ser o mais forte dos Almirantes naquela época, causou problemas ao Barba Branca, além de dar alguns golpes bem fortes no voo. Mas ele também não saiu ileso. Obviamente que tínhamos um Barba Branca enfraquecido, que aparenta ser mais fraco do que Big Mom, Kaido e Shanks naquela época. Eu disse aparenta. Barba Branca poderia ter dizimado Marineford em seu auge de força. Mas ali, com sua doença, sua idade avançada, aquela espadada que o squad deu manipulada por a Kainu, são coisas relevantes para se colocar na mesa. Barba Branca literalmente estava sangrando magma e não se importou com isso. Por questões de tramas, eu acredito que os outros Almirantes são equivalentes, mas um pouquinho mais fracos que o poder que a Kainu possui. Eu acho que eles podem sim derrotar qualquer comandante Yonkou e dar uma boa luta para qualquer imperador. Mas as chances de derrota sempre pendem para o lado da marinha. E por que eu digo isso? Porque temos mais fatos para incluir nesta discussão. Se lembrem dos senhores da guerra. Os Shichibukais que eram necessários para equilibrar a diferença de poder do mundo. Esse é um fator determinante. Durante a guerra de Marenford, com Barba Branca a caminho, os Shichibukais foram convocados. Temos que levar em conta que o Barba Branca não foi sozinho, e sim com sua frota de 16 navios contabilizando 1.617 membros, somente sob sua bandeira. Mais 43 tripulações aliadas que se juntaram ao Velhote. Então, os senhores da guerra também estavam lá para conter esta investida. Haviam 100 mil marinheiros durante a guerra de Marenford. Contando todos os aliados, Barba Branca chegou próximo de ter 30 a 35 mil homens. Uma diferença e tanto. E aonde entra toda a diferença de balanceamento? Em apenas um homem. O imperador Barba Branca. Exatamente. Então, mesmo em um número maior, os senhores de guerra estavam lá para adicionar poder de fogo para o lado da marinha com seus 100 mil homens. Porém, foram necessários os fuzileiros navais mais os Shichibukais para lidar com um único imperador, que já estava basicamente em estado terminal. Se um almirante fosse de nível de Yonkong em termos de poder, eu acredito que todo o equilíbrio de poderes do mundo de One Piece iria se desfazer. Com os almirantes estando próximos, mas não ao lado dos Yonkong em quesito de poder, os fuzileiros navais são capazes de lidar com uma tripulação dos imperadores individualmente problemática, sem muitos problemas quando se alinham. Mas seriam ameaçados por uma aliança de imperadores. Um almirante individual não precisa ser tão forte quanto um imperador para haver equilíbrio no mundo. Não apenas pelo que eu descrevi anteriormente, mas também porque o governo mundial ainda possui muitos indivíduos misteriosos e possivelmente poderosos, como o Gorosei em Sama e as novas armas do Dr. Vegapunk. Outro confronto que podemos destacar também, galera, é um Rayleigh que supostamente, supostamente estava aposentado e foi capaz de lutar igualmente com Kizaru. Garpe sabia que o almirante estava ali em Shaboud, mas ainda assim disse que seria preciso uma grande força da marinha ser mobilizada para capturar o Rei das Trevas. Eu sinceramente não consigo ver Ray em termos de forças que não seja próximo de qualquer dos imperadores. Não sei se ele venceria por conta dele mesmo dizer que pela sua idade ele se cansa rápido, mas no seu auge ele era forte. Definitivamente o que vale aqui é o seu embate contra um almirante que ficou muito bravo por não conseguir capturar ele e para amenizar a sua raiva, capturou 500 piratas para extravasar a sua fúria. Talvez a luta não foi extremamente séria naquele ponto, mas meio que estabelece o poder de Silver's Way League, que deveria ser mais fraco do que o próprio Barba Branca, já que é dito que o único homem que rivalizou em poder com Edward foi o próprio Roger. Do ponto de vista mundial, se os almirantes fossem mais fortes ou mesmo iguais em termos de poder aos Yonkous, eles deveriam conseguir derrubar todo esse sistema dos imperadores. Remova o topo e você terá o que? Os comandantes Yonkou que não devem nem estar perto do nível de poder de um almirante. Big Mon basicamente pulverizou o Queen como se fosse nada e caiu por um golpe sorrateiro dele, mas no cara a cara certamente as coisas teriam terminado muito mal para a Queen. Outro bom exemplo é Fujitora, que também enfrentou Sabo e os revolucionários durante a reverie. Vimos quem saiu de barco e quem foi noticiado como supostamente tendo se dado muito mal. Fujitora sofreu sim ferimentos, mas parece que superou no fim alguém de nível de comandante Yonkou. Óbvio que não sabemos como foi esta luta e se mesmo o Green Bull chegou a intervir junto ou lutou com os outros revolucionários separados. Mas isso serve para colocar almirantes acima desses personagens classificados como comandantes Yonkou. Outro ponto para colocarmos que Yonkou são substancialmente mais fortes do que almirantes, é que a Okji interrompendo a luta de Doff e Smoker, teve seu pequeno impasse ali naquele momento contra do Flamingo. E Doff recuou, mas ele não parecia ter tanto medo de Okji e até mostrou uma atitude ameaçadora e arrogante em relação a ele. Por outro lado, Doff tremeu nas pernas com a mera menção de Kaido. Além disso, Okji se juntou ao grupo de Barba Negra. Agora ele claramente assumiu uma posição semelhante a de um subordinado. Está basicamente atuando como um dos comandantes Yonkou de Barba Negra. Então por questões de trama e equalizações de poder mundial, os almirantes ficam em níveis de poder acima dos comandantes, mas um pouco abaixo e próximo aos imperadores. Colocando em números, para exemplificar em uma escala de 1 a 5, imagine os comandantes Yonkou no patamar 5, os Yonkou sendo 1 e os almirantes como 2 ou talvez 2,5. Mas e aí, você concorda com o que eu disse aqui? Acha que os almirantes estão um pouquinho abaixo contra os imperadores? Ou os poderes são equiparáveis? Deixe os seus comentários, eu quero saber a sua opinião desta calorosa disputa que acontece entre a fandom, quem tem mais nível de poder, são mais fortes, são mais fracos, tem o mesmo nível. Eu acho que por questões óbvias de equilíbrio de poder, por chamarem o City Bukaz e agora a nova arma do Dr. Vegapunk, faz todo sentido que os almirantes estejam um pouquinho abaixo que os imperadores. Se tivessem o mesmo nível, com toda a força massiva que eles possuem, esse número maior de marinheiros, essas armas, o Gorosei, eles poderiam ter desmantelado já os imperadores. Mas estamos falando aqui de criaturas extremamente poderosas, um sujeito que acaba a guerra somente com palavras, um cara que não morre de jeito nenhum e uma mulher que tem uma larica monstruosa, chega a comer até os próprios filhos quando bate aquela fome. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, abrido um pouquinho a sua mente ou confundido mais. Se você gostou, manda um like, chama os amigos aqui para o canal, valeu por assistir e fiquem ligados. Até os próximos vídeos, fui!